No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas para escolher os governantes do país. O eleitor vai votar para deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da república. E mesmo quem já votou outras vezes, costuma ficar em dúvida sobre como funciona o processo eleitoral e como se comportar na hora de votar. Por isso, procuramos o Jean Cláudio, chefe do cartório eleitoral de Valadares, para esclarecer algumas questões. Não pode ir com camisa fazendo propaganda, não pode pedir voto para o leitor, seu preferido, entendeu? Do cara o cara pode ir com a camisa, não tem nada a ver. Eu só acho que o cara não pode ir fazer um pouco de urna, que eu acho que é errado. E aí, Jean Cláudio, a Maria Auxiliadora e o Adelson estão certos? Pode, pode sim votar com a camisa do candidato, da preferência dele. O que não pode, e para evitar configurar a boca de urna, é o eleitor. Além de estar portando a camisa, ou um broche, ou um boné, que também são permitidos, ele manifestar verbalmente a preferência dele na sessão eleitoral, na fila, aguardando a votação. Isso traz um risco, inclusive, para ele, porque ele pode ter um partidário de um outro candidato e pode criar alguma confusão no dia. Agora explica para a gente o que é a boca de urna. A boca de urna é a propaganda eleitoral no dia da eleição e, principalmente, lá nas bordas da sessão eleitoral, né? Um eleitor mais exaltado manifestando o interesse dele por esse ou por aquele candidato. Isso é vedado pela legislação eleitoral. O Jurandir Rodrigues é ator e tem uma dúvida que a maioria dos brasileiros ainda tem. Uma coisa que eu quero saber, e todo mundo quer saber que está em casa também, é o seguinte. Existem muitas fake news, boatos na internet, dizendo o seguinte, se eu votar nulo, votar branco, este voto vai ajudar alguém? Não, votos brancos e nulos, eles não vão para ninguém. Os votos não são computados como voto vale, então não faz diferença entre voto nulo e voto branco. A única diferença, na verdade, prática, é que a urna tem um botão próprio para voto em branco. O voto nulo seria aquele eleitor que não lembra o número do candidato e digitou um número errado ou, propositalmente, digita um número qualquer e aperta confirma. Mas, no fundo, não há diferença nenhuma entre eles, não vai para ninguém, não vai para quem está em primeiro, não vai para quem está em último e não vai para partido algum. Nem para a legenda. Nem para a legenda, tá? Podem ficar seguros, eles não são computados como votos válidos. E, falando em fake news, como foi lembrado aí pelo Jurandir, a eleitora Sara acabou acreditando em uma notícia falsa. Não posso votar só em presidente, porque senão os votos vão ser anulados, né? Essa informação, divulgada nas redes sociais, de que votar somente no presidente e não escolher os outros candidatos, o eleitor pode perder o voto, é falsa. Inclusive, o voto para presidente é o último na urna eletrônica. Ele começa pelo deputado federal. Infelizmente, há uma corrente sendo disseminada pelas redes sociais, talvez por pessoas que queiram ter algum protagonismo nessas redes sociais, e criaram uma fake news, um boato, dizendo que teria que votar em todos os candidatos para o voto valer. Isso é mentira. O eleitor pode votar em quem ele quiser, inclusive em ninguém, tá? A cada voto que ele digitar na urna eletrônica, existe o botão de confirma. Então, ele vota para deputado federal, confirma. Deputado estadual, confirma. Se um voto estivesse atrelado ao outro, não haveria sentido em apertar confirma várias vezes. Bastaria um único confirma ao final da votação.